Muita gente ainda não percebeu, mas quando receber a primeira conta de telefone do ano, vai sentir a diferença no valor. É que as operadoras de telefonia fixa e móvel acrescentaram na fatura mensal o valor de um imposto que até então não era cobrado, o ICMS. O serviço pode ficar até 20% mais caro. Igual a milhares de brasileiros, a Gilvânia também recebeu uma mensagem da operadora de telefonia celular informando que o plano dela ficou mais caro este ano. A dona de casa nem pensou duas vezes para decidir o que fazer. Achei um absurdo, porque até nisso agora a gente já paga tão caro, eu pago 40 reais, foi para 44. Meu plano é de, acho que é 2 gigas, não dá 10 dias, já acabou tudo, acabou a internet, acabou tudo. Então, para mim não vai fazer diferença, eu prefiro cancelar. É que parece pouco, mas até o final do ano o acréscimo na conta faz diferença. Para a Gilvânia, que paga dois planos de celular, vão ser quase 100 reais a mais em 12 meses. No final do ano conta, se você pôr tudo na ponta do lápis, no bolso, dá para você, como se diz, fazer uma ceinha melhor no Natal. Desde o início do ano, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, vem sendo cobrado das linhas de telefonia fixa e móvel. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que passou a valer agora, fez o valor do serviço aumentar até 20%. Havia uma grande discussão no mundo acadêmico, do direito e nos tribunais, sobre a possibilidade e a inclusão do plano de assinatura como serviço ou não. E isso foi sacramentado pelo STF, que entendeu sim que o plano de assinatura é um serviço e por isso deve ser cobrado o ICMS. Agora, mais do que nunca, o consumidor precisa ficar ainda mais atento quando chegar a fatura do telefone fixo ou móvel. Se houver alguma irregularidade na cobrança, o PROCON deve ser informado. Ele deve ser atento com duas situações. A primeira é que ele deve ser previamente informado dessa cobrança e a segunda para que esse ICMS também não esteja sendo cobrado dessas ramificações do serviço, ou seja, mensagens, ligações e sim que ele só possa ser cobrado do serviço, do plano de assinatura de telefone. Os valores devem variar, na verdade, de uma operadora para outra, já que planos promocionais, campanhas de descontos e a fidelização do cliente também são levados em consideração pelas empresas.